Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí pessoal, o rei estoque está acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia estar chegando, beleza? E seguinte pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara, temos mais de 5 mil formulários, cara, é muita coisa, é muito brinde, tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares, então realmente deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Foi muito formulário, o pessoal aproveitou muito o código 100% aí, porém estou entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo está recebendo certinho, beleza? E código POM continua normal, pode utilizar aí, cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas, e também vai voltar as skins, porque tem gente que está pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins, eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25, os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também estou restocando pix, vou começar a enviar pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara, muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí, era para ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100, mais de 300 pessoas conseguiram usar, e é isso, né, cara, aconteceu, próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso, bora aí continuar, e cara, seguinte, o formulário está aqui, o código atual é POMBO, tá? Para quem está perguntando, cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Para quem tem que ter uma conta no Twitch, então, se você tem uma conta no Twitch, já, o próximo formulário já vai ter aqui para você colocar seu nick, se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch, e, mano, vai ter opção no formulário agora para você escolher seu brinde em coins, para que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário, porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus para pegar uma skin melhor, para pegar alguma coisa melhor, você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer, 100 pontos, aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos para o cara lá, você vai receber 1000 pontos, aí 1000 pontos você consegue pegar ali 10 dólares, então você escolhe, e aqui, os gift cards vai ser automático, como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó, deixa eu dar um F5 aqui, esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu estou configurando os outros, ó, aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem, vai dar o continue, vai dar o rendem aqui, isso que vai, tá, vai escrever qualquer coisa aqui, e... Ó lá, gift card está aqui, beleza, na hora, pode utilizar, quem pegar esse gift card aqui usou, ó, gift card totalmente válido, creio eu, deixa eu ver aqui, foi dos testes que eu coloquei, totalmente válido, pode pegar aí quem ganhar. Fala, rapaziada, estamos de volta com o último vídeo da saga Auin, uma saga que eu vou falar para vocês, muito boa essa saga, vocês têm que acompanhar, ver todos os vídeos, hoje iremos mostrar o resultado que deu cada uma das caixas, e hoje é a principal, a que sempre salva nós, que é a Auin AWM. Lembramos para vocês que essa caixa aqui, diversos outros vídeos que vocês já viram o Panda fazendo, que nós estávamos juntos, essa caixa salvou a gente, e hoje iremos gastar 200 dolinhos nela, e veremos se, mais uma vez, ela será a salvadora da pasta. E no final do vídeo, espera aí, não pule, não pule o vídeo, acompanhe, veja essa enab que vai vir, e veja o resultado de todas as outras caixas, e tire as suas dúvidas, de qual caixa deu o maior profite para a gente. Vamos nessa, começando o vídeo aqui na WM. Xaropinho, dá um salve para a rapaziada. Salve. E aí, Xaropinho, eu vou deixar você começar aí, vai, diga. Vai de uma lenta, que já vai vir de começo, de primeira. Olha o precinho dela. Eita, se vir de uma dela, nem se vir da Rostudinho, dá uma dela. Vamos embora. Qual a porcentagem? É a porcentagem, deve estar 0,1. 0,2. Vai vir agora. Aí, eu falei que tem que ver uma WM agora. Vem logo duas. Qual? Bota três rápida. Você viu a de cima na direita, raspou ali. É, chega e tirou a tinta, porque quem pegar ela agora vai vir desgastada. Deve ter abaixado até de valor ali. Não deve ter mais meu dó, não. Mas que ela é a Star Trek. Nossa senhora. Olha aqui, olha aqui. E eu acho que não, 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 não era não. Só precisa vir uma. É o tiro do milagre. Bota dois. Dois lento. Meu Deus. Nossa senhora. Eu vou... Nossa, 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 nossa. A 24, a 24 agora. Quatro lenta. Patinho, certeza? Patinho, uhum. Vai ser um pátio. Meu Deus. Ó, um de cada lado. É triste que é pra vir aqui embaixo, entendeu? Embaixo, é um monte. Um monte não, no máximo um monte. Aí é um monte que passou. Eita. Nossa, ela fica péssima. Olha a agonia. Qual? Uma lenta, uma lenta. Nossa, ela fica passando a carreira. Achei que... Tava tendo até a evento. Ó, tá passando dentro dos nossos olhos, pô. Ah, deixa eu ver. Quero três. Três é um bom número. Nossa, eu tô com a filha uva. Três é um número da sorte. Dá três rápida. Ah, não acho que dá a sorte, não. É, eu vou perseguindo. Eita, porra. Meu Deus do céu. Pera, pinta. Meu Deus do céu. Bota aí uma lenta. Quer dizer, uma rápida. Primeiro, uma rápida. Uma lenta. E uma rápida. Aí vem agora. Tô falando. Essa é pra você, Mike. Pra você. Essa é pra você, Mike. Tá difícil. Era pra mim, aquela ali. É, era. Já pode botar no seu inventário. Essa daí tá decepcionando, hein? Mas também se vem, quando você tá em desespero, salva tudo. Eu acho que quando ela tá com 500, ela vem mais. É, que ela precisa de aumento, né? Uhum. Agora sobre isso. Eu vou uma lenta. Já pensou alguém pegar ali em cima e nós ficamos 100? Manda. Bota 3 de novo. 3 de novo. Vai vir, vai vir. Tem que ser 3, tô sentindo 3. Tem que ser 3, tô sentindo 3. Não, não é o último. Ah, agora nunca. Tem. E é nunca. Ah, não. Não, também não vem nenhuma que nem a Blaze. Não, vem tudo aí, dá o tiro. Não, não é possível não. Rapaziada, eu vou anotar o resultado. Eu vou vender tudo e vou dar o tiro lá. Mas eu vou anotar o resultado. Calma aí. Meu Deus, xarafim. Como é que fode, meu Deus? Tá complicado isso aí. É, W e M. Pronto. É, xarafim. Dá pra mais 3 tiro, eu acho. Dá ali lá que agora vai vir. Nero trade que nós tá falando que ia vir, vai vir agora. Vai, passa, 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 passa. É, xarafim. Um filete. Um de tudo. Só pra dar um tiro. Então. Tá ali, tá ali, tá ali. Tem que vir. Tem que vir. Pelo menos um, rapaz. Ah. É. Igual a outra. Então é isso aí, rapaziada. Agora. Vender isso aqui. Vou voltar pra mim. O que nós mais esperamos que ia dar profite foi com a outra. Então, rapaziada. No final ficou assim. A Glock. A Glockzinha. Não. Que é Glock. A USP rendeu pra gente R$137,53. A Glockzinha rendeu pra gente R$416,64. A Fireserve rendeu pra gente R$171,6. A M4 rendeu pra gente R$163,48. A Digo. Uma decepção. Deu R$23,24. R$24,00. AK. Rendeu pra gente R$395,70. E, infelizmente, a nossa sempre salvadora ficou em último lugar. Girando pra gente R$14,09. Centavos. Rapaziada. Lembrando. Isso daqui nós estamos fazendo pra vocês. Pra aquele momento de aperto. Se você quiser dar um quilo na linha aqui. Outra ali. Mas pra gente. O mais vantajoso foi a Glockzinha. E a K. Foi o que deu um profit maior pra gente. Mas não quer dizer que as outras não deram. A Fireserve deu um profitzinho pra gente. Se você quiser um Deport 150 usando. Claro, o código, o códigozinho lá. Bom, você tá no profit. E a M4 também deu profit. Então, de todas as caixas. 4 deram profit. 4 delas deram profit. Então, não perca tempo. Faça seu depósito. E vem arriscar sua sorte no csgo.net. Que vale muito a pena. Quero que eu dê um tchau pra rapaziada. Tchau. Falou, rapaziada. Até a próxima. Fui. Fui. Fui.